Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Acordo Mercosul e União Europeia ameaçado. Ministro do Meio Ambiente da França afirma que país não vai assinar tratado comercial entre os blocos. Como isso impacta o agro-brasileiro? Você confere nesta edição. Ministro da Economia, Paulo Guedes, e parlamentares da bancada do agro estudam soluções para o fim do passivo do Fundo Rural. E mais, em busca de um acordo parcial, China propõe comprar 10 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos por ano. No Brasil, inflação recua 0,04% e atinge o menor resultado para o mês de setembro em 21 anos. E ainda, em Mato Grosso, demanda aquecida estimula agricultores e lavouras de milho devem ocupar área recorde na segunda safra, a ponto IMEA. E ainda as cotações, previsão do tempo, a sua participação, é claro, e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia está ameaçado. Isso porque a ministra do meio ambiente da França, Elisabeth Borne, afirmou que o país não vai assinar o tratado da atual condição ambiental. Elisabeth disse à emissora de TV francesa BFM que não podemos assinar um tratado comercial com um país que não respeita a floresta amazônica, que não respeita o tratado de Paris do clima. A França não assinará o acordo do Mercosul nessas condições. A gente lembra que o tratado entre os dois blocos econômicos foi discutido durante 20 anos até chegar a um acordo em junho deste ano. Mas para que entrem em vigor os parlamentos e congressos de todos os países que fazem parte do Mercosul e da Europeia, precisam aprovar os pontos do texto. Quem analisa esse tema com a gente hoje é o nosso comentarista Miguel Daúde, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Miguel, tudo bom? Boa tarde, Kelly, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado por estar aí conosco. Queria saber, essa posição da França aí, você acha que pode prejudicar a aprovação do acordo? Olha, eu antes de falar que sim ou que não, eu gostaria de discutir com você, com os nossos amigos telespectadores, a relação comercial entre Brasil e França. O que o Brasil exporta para a França? Soja, produtos primários. O Brasil não exporta queijo, o Brasil não exporta arroz, pouco de café, não exporta produtos de valor agregado. Nada, absolutamente nada. O que nós importamos da França? Tudo. Alta tecnologia, mecânica pesada, temos convênios para projetos enormes aqui na França. Então, o Brasil não tem nada a perder em relação à França. Eu diria até com o Mercosul, até com a União Europeia. O que a Alemanha compra de nós? Que é o maior da Europa. O que a Itália compra de nós? E o que nós compramos dele? Tudo. Então, esse acordo comercial, se não for assinado, quem tem a perder? Não somos nós, são eles que tendem a perder. Porque eles dependem mais da relação comercial do que nós dele. Mas aí tem uns uniluminados que dizem, ah, mas nós fizemos um acordo, nós vamos exportar. Nós não temos preço, ministra. Cadê o arroz que nós íamos exportar para o México? Cadê os lácteos que nós íamos exportar para a China? Cadê outros produtos que nós iríamos exportar? A balança comercial do Brasil, mesmo com o dólar a quatro, o agronegócio vem perdendo mercado. A Argentina, ministra, exportou mais carne que nós. Então, o nosso problema não está em acordo comercial. O nosso problema está em preço. O Brasil não tem preço. A China teve esse desenvolvimento monstruoso sem acordo comercial porque eles tinham preço. E continuam tendo preço. Não estou dizendo em relação à parte de alimentos, estou dizendo em tecnologia. A ponto dos Estados Unidos estarem preocupados com a China em relação ao mercado, à tecnologia. Agora nós estamos fazendo o quê? Ah, nós vamos buscar mercado. Tá bom. Mas antes de buscar mercado, vamos resolver o problema dos arrozeiros, vamos resolver o problema de quem produz leite, vamos resolver o problema do café, vamos resolver o problema da laranja, vamos resolver o problema do etanol. Ah, mas o Brasil vai exportar etanol para a China. Ministra, nós estamos importando etanol dos Estados Unidos, que é de milho, que é muito mais caro que o nosso. Então nós precisamos parar um pouquinho com essa história. Mas eu sei o que acontece. O Brasil, a cadeia do agronegócio, ela tem o produtor, os intermediários e outros setores. Quando a gente ouve falar da exportação, nós estamos falando, por exemplo, o intermediário, para aí tanto faz. Se o produtor está ganhando, não está ganhando. Para ele, o que interessa é o produto para ele vender. Ele vai comercializar um produto. Você imagina um cachorro cheio de pulga. O produtor rural é o cachorro. Ele está certo ali, só sustento e sugado. Então é nesse sentido que, às vezes, eu não sou interpretado com coerência, diz assim, ah, o Daúde é descontrolado, o Daúde fica bravo. Não, eu não sou descontrolado. Eu estou defendendo um setor da cadeia do agronegócio que deveria ser defendido. Porque é impossível. Não vou só criticar. Esse programa por Nordeste, que vocês lançaram agora, é ótimo. É o pequeno produtor. O pequeno produtor é que deve ter atendimento. Não é por uma questão comercial, não. É por uma questão social. Essas pessoas, o Brasil hoje, ah, a inflação agora está negativa. Sim, tem um ponto positivo, mas tem vários outros pontos negativos que não competem nesse momento eu comentar. Então, o que eu gostaria é que nós tivéssemos uma política agrícola que desse atenção para o pequeno, para o produtor. O médio produtor está sumindo. Está sendo dizimado. Os grandes estão tomando conta. E, à hora que isso acontece, você pega o Mato Grosso, aquelas cidades do Mato Grosso dependem do médio e pequeno produtor. Porque o grande não compra nada nas cidades. Não, mas agora nós vamos ter que taxar, então. Vamos ter que fazer o diabo. Então, não é isso. Eu acho o seguinte. Na minha opinião, Mercosul para o Brasil e a Europa não vai fazer falta nenhuma. Porque nós não temos. Me levanta aí. Pega aí. Veja lá. O que nós exportamos para os países da comunidade europeia? Nada. Nada. O que nós importamos? Tudo. Valor de alta tecnologia, produto com valor agregado. E nós exportamos matérias-primas. Não importamos nada. Então, quem tem a perder não é o Brasil. Quem tem a perder é exatamente a Europa de não assinar esse acordo. Desculpa, viu? Mas eu não estou aqui elocrubando e inventando. Eu estou chamando todos para olhar a relação comercial do Brasil com a Europa. E aí vocês veem o que nós importamos e o que nós exportamos. aí vocês avaliam se esse acordo vai ser bom para nós. Porque nós não temos preço. Se a gente não resolver problema de preço, acabou. O Brasil não é só soja e milho. O Brasil tem muitas outras pequenas agriculturas, agricultores, pequenos produtores que precisam ser atendidos socialmente. É por esses produtores que nós temos que reivindicar uma política agrícola de garantia de preço. Porque lá eles têm mais de 100 bilhões de subsídios. Aqui nós não temos absolutamente nada. Então, não vamos comparar banana com abacaxi. Desculpa. Obrigada, Daúde, pela participação com a gente hoje nessa quarta-feira. E olha só, o IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, recuou 0,04% em setembro, de acordo com informações do IBGE divulgadas hoje. Esse é o menor resultado para o mês de setembro em 21 anos. A queda foi puxada pela redução de 0,43% dos preços dos alimentos e bebidas. No ano, o índice acumula alta de 2,49%. Parlamentares da bancada do Agro estão otimistas com uma possível solução para o passivo do Fundo Rural. Isso porque em reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo mostrou interesse em resolver o assunto. Além disso, os deputados também se comprometeram em encontrar um caminho para quem pagou o Fundo Rural e quem já aderiu ao refis. Dá uma olhada. Houve um encaminhamento por parte do ministro de fazer uma próxima reunião agora com a Receita Federal nos próximos oito dias e daqui 14 dias a gente sentar já com o respaldo da equipe técnica do Ministério da Fazenda e também do Ministério da Agricultura para que a gente possa convergir numa solução que seja também palatável do ponto de vista econômico da onde vem o recurso para fazer essa negociação toda. A proposta que eu acabei conduzindo e é a minha proposta já desde o 9252 é que aqueles que já pagaram pudessem transformar isso num crédito para o mesmo período para frente abater aquilo que já pagou. Não houve definição sobre isso, mas este assunto também foi tratado. A nossa produção entrou em contato com o Ministério da Economia que confirmou a reunião, mas disse não comentar conteúdo ou temas que ainda estão sob análise. E nós vamos direto para Brasília onde o nosso comentarista Glauber Civeira está acompanhando essas conversas de perto. A gente quer saber, Glauber, será que vamos ter um avanço aí do Fundo Rural aí nas próximas semanas? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Realmente eu achei que foi o avanço porque pelo menos falaram com o ministro, porque o próprio ministro disse na reunião que ele não tinha conhecimento aprofundado sobre esse tema e que realmente tinha sido colocado para ele algumas vezes, pela ministra Tereza Cristina, mas de forma muito superficial e que ele realmente não tinha esse conhecimento. Agora ele tem e levantou, apresentou o número, que esse número também que muitas vezes é diferente, mas apresentou o número de 11 bilhões, falou que o passivo que tem hoje é de 11 bilhões das pessoas que não aderiram, no caso, e ele colocou, falou para os deputados da importância de se atuar junto da PEC, da reforma tributária. O que ele diz? Ele falou assim que o governo tem um crédito a receber de 3 trilhões e que ele precisaria, no caso, dar descontos. Então teria que incluir tudo nisso aí para poder realmente equalizar essas contas, dar uma solução para isso. E foi se falado na reunião num desconto de 95% Então, por exemplo, um produtor que deve R$ 100 mil pagaria apenas R$ 5 mil, no caso, para liquidação disso. Agora, houve um comentário, até o assessor lá do ministro comentou falando de mexer no ITR. Então, vamos colocar um valor de R$ 100 por hectare ou R$ 100 taxa mínima no ITR. Aí, realmente, os deputados, na hora, não aceitaram. É claro que não dá para aceitar, porque não dá para distribuir essa conta para pequenos produtores que seriam mais impactados. Comentou-se também do Sistema S, é um comentário que tem de bastidor, mas com certeza também isso não teria apoio nem da bancada, nem da CNA e realmente seria um problema. A questão toda agora é de onde é que vem esse dinheiro, porque simplesmente o governo, quando ele pega R$ 11 bilhões, vou pegar no caso do Fundo Rural, R$ 11 bilhões, que ele for dar um desconto de 95%, nós estaríamos falando que ele estaria dando desconto de mais de R$ 10 bilhões. O governo precisa apresentar de onde que vem esses R$ 10 bilhões. Então, o grande embrólio que tem nessa história toda é realmente achar de onde, como disse o deputado Neri ali, da onde que vem o dinheiro, porque simplesmente não dá para o governo. O governo não pode, não é que não dá, o governo não pode, o presidente da República não pode simplesmente dar esse desconto sem dizer da onde que vem, senão, no caso, sem dúvida, ele vai entrar numa pedalada fiscal e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, essa realmente, ou seja, o importante de tudo isso, essa solução ainda não se tem. O importante é que realmente agora, aquele que resolve, que é o caso do ministro, Paulo Guedes, ele disse que vai buscar uma solução. E aí, todos os deputados, sem dúvida, da frente parlamentar estão bastante alegres com isso. E como é que fica a situação dos produtores que aderiram ao refis, pagaram o forral? Tem uma brecha para eles? Nesse caso, aquele produtor que ele aderiu, ele simplesmente teria, vai pegar, por exemplo, aquele que já aderiu. Quando faz esse cálculo de desconto de 95%, pega aquilo que ele já pagou agora e vê se dá o 5%, ele praticamente liquidou a conta dele. Aquele que já pagou na integralidade, o que vai acontecer? Esse produtor vai ter que ficar com crédito, porque ele vai, no caso, poder descontar impostos futuros que ele tenha, seja de imposto de renda, seja de outros tributos, no caso, federais. Esse produtor teria esse crédito. Então, realmente, não é difícil, no caso, de equalizar aquele que já pagou. O governo também entende a importância de fazer isso. Vamos voltar a falar de previsão do tempo, agora a previsão para os Estados Unidos. Porque há risco de tempestade de neve no norte do cinturão agrícola americano. É isso mesmo, Desirê? Isso mesmo, Kelly. Até porque é muito normal, nessa época do ano, já começarem a ocorrer as tempestades de neve, principalmente nas áreas mais ao norte dos Estados Unidos. O que é neve? É uma combinação de temperaturas bastante baixas e a presença de água precipitável. E a gente vai ter esses ingredientes agora, no decorrer desses próximos dias. Esse aqui é o mapa de previsão de chuva e, principalmente, aqui no norte do cinturão, é onde teremos os maiores acumulados, é onde existe a maior possibilidade para queda de neve, inclusive em forma de tempestade. Porque olha como fica a temperatura. A mínima em torno de zero grau e a máxima que mal vai passar dos três a cinco graus durante as tardes. Ou seja, temperatura bastante baixa para essas regiões e água precipitável a ponto, sim, de formar aí esses ingredientes para o acontecimento de uma tempestade de neve ao longo desta semana. Mas, como eu disse, é para as áreas mais ao norte dos Estados Unidos. Na semana que vem, a chuva deverá se concentrar nas áreas mais ao sul do país. E aí, para as áreas mais ao norte do cinturão e até mesmo para as principais áreas, a chance de chuva é muito pequena. Aliás, o tempo seca mesmo nas áreas mais ao norte. Só que a temperatura mínima deve continuar baixa. E abaixo de zero até em algumas localidades, abaixo de três graus, inclusive, desde Ilinói até o raio. Isso significa que, com o tempo mais firme, nesse caso, e temperatura abaixo de três graus durante as madrugadas, para esta semana, o risco já vai ser de formação de geada. Na outra semana, a chuva deve se espalhar por boa parte dos Estados Unidos, entre os dias 20 e 24 de outubro. E a temperatura, nesse caso aqui, não deve ser tão baixa. Então, resumo da ópera, Kelly, para essas próximas duas semanas. Para esta semana, o risco é de tempestade de neve. Para a semana que vem, tem risco para a formação de geada. Obrigada, Desir. É, por enquanto, as informações a gente de olho no clima dos Estados Unidos, porque afeta diretamente a gente aqui, todo o mercado. E olha só, a China vai propor comprar anualmente mais de 10 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos e uma tentativa de fechar parcialmente um acordo comercial. A informação foi divulgada pelo jornal americano, o Financial Times, e a medida seria para evitar mais um novo aumento das tarifas impostas por Donald Trump sobre os bens chineses, que está previsto para o próximo dia 15. Atualmente, o país asiático compra 20 milhões de toneladas do grão norte-americano por ano. Com este anúncio, hoje as cotações da soja na Bolsa de Chicago reagem positivamente. E para saber como o Brasil é afetado, a gente vai conversar agora com a analista de mercado e chefe de grãos da Data Agro Consultoria, Flávio França Júnior. Flávio, boa tarde aí. Fala um pouquinho para a gente, as cotações da soja devem seguir em alta com essa notícia? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Sempre é um prazer estar com vocês. Sim, o impacto dessa... Vamos lá, vamos colocar, né? Possível, né? Possível o acordo, possível melhora das conversas entre a China e os Estados Unidos é um fator de alta para a Chicago, tá? Amanhã tem uma reunião de alto nível em Washington. Mas, assim, essa proposta da China é algo que já tem passado. O mercado precisa agora de certeza, de informações concretas, né? Boa intenção, o inferno está cheio. E até agora, nós estamos aqui 16 meses já de guerra comercial e a gente não tem tido avanço nenhum, né? Então, o mercado dá uma prégoazinha, vamos lá, tomara que venha alguma coisa positiva, mas a desconfiança é muito grande, viu, Kelly? Tanto é que o mercado chegou a subir mais forte no final do pregão noturno e hoje pela manhã, mas já arrefeceu, né? Já perdeu o embalo nessa alta e precisa de uma confirmação. Ou seja, vai ter acordo mesmo, vai ter demanda. Se isso acontecer, Kelly, aí sim você tem um fator de alta para a Chicago. Não seria muito bom os nossos prêmios, né? Possivelmente os nossos prêmios podem perder um pouquinho de força caso esse acordo aconteça. Mas, por enquanto, vamos aguardar, né? Amanhã tem coisa mais importante para a gente ver que é a questão do relatório do USA, né? E como é que fica o Brasil? Como é que ele pode ser afetado nessa história? As exportações brasileiras para a China devem diminuir? Como é que fica essa situação? É, pode diminuir. Se você tem um acordo, o que a China propôs agora dessa madrugada foi o seguinte. Eles compram anualmente em torno de 20 milhões de toneladas. Eles estão dizendo o seguinte. Olha, nós fizemos um acordo e eu me comprometo a comprar 30. Bom, beleza. 10 milhões a mais de toneladas. Só que não vai derrubar, não vai acabar as nossas exportações. A gente tem a China em condições normais aí de consumo, de produção de suíno, né? Normalizando a produção de suíno, a China compra 100 milhões de toneladas. Então, se ela comprar 30 nos Estados Unidos, ela vai comprar outros 30, 40 no Brasil. Então, no primeiro momento, pode ter até algum reflexo no nosso prêmio de exportação, cair um pouquinho, mas no médio prazo, no longo prazo, não muda muita coisa não, porque eles vão continuar comprando um grande volume de soja brasileira. Qual que é a expectativa aí do mercado para o relatório de oferta e demanda mundial de grãos que vai ser divulgado amanhã? Você já adiantou um pouquinho para a gente? É, amanhã são duas coisas, né? Essa reunião que começa dia 10, o mercado está agora de olho, o que a gente está em alguma novidade, né? Tomara que sim, eu acho importante remover essa questão da guerra comercial do mercado. Mas eu não estou muito, assim, otimista, não. Eu estou igual o mercado, né? Com o pé atrás, aguardando para receber alguma novidade. O relatório do uso amanhã é um relatório importante, porque a expectativa é que tenha um novo corte na produção de soja e milho, na safra nova norte-americano, e possivelmente ajustes para baixo dos estoques, tanto da safra velha, porque houve uma correção agora no dia 30, né? Então vai haver ajustes para baixo dos estoques da safra velha, como também, consequentemente, né? O estoque da safra velha vindo mais baixo, de produção posteriormente menor, os estoques viriam também da safra nova para baixo. Então essa expectativa do mercado, ele já assimilou, ele já subiu um pouco com essa expectativa. Então se o número amanhã vier, tem que ver se esse número confirma ou não a expectativa do mercado. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br